Quanto a berceira junto com risanaria, tem gente que prefere pegar o porco, tem gente que prefere pegar ingresso, o que será que vai pegar nesta ação? Olha só, a madame Leuta, ela está cheia de amor, cheia de conselhos, vamos ver o que vai acontecer. Vai começar a Dani Sperle do Birapuera, vem cá. Vocês são um casal ou não? Não, vocês são uma amiga? Sente-se, viu? Hum, que mão, olha que mão que ele tem. Qual que é o seu signo? Meu é bíblico. Vamos fingir. Olha só isso quando pega o macho, meu Deus do céu, faz de gato o sapato, não é? Salto alto, tudo mais, tapinha na cara, você gosta dessas coisas que eu sei, não é verdade? Qual que é o seu signo? Vibra. 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 Fala que é equilibrada, mas não é. Bipolar, às vezes gosta de dar tapinha na cara, toma tapinha na cara, é daquelas que transa lendo jornal, né? Vamos lá. Uma vez transa com anão, outro com negão, você na verdade é um fú. É um foguete. Escorpião. O seu rabo é tão venenoso, a gente sabe disso, não é? Qual o seu signo, lindo? Touro. Olha o que está escrito, oguloso. O touro, ele realmente, ao mesmo tempo que ele tem o chifre avantajado, né? Ele também tem um certo fogo no rabo, ouviu? Se você deixar, viu? Olha, eu vou falar pra você o seguinte, minha flor, é o Risadaria que está organizado pelo Paulo Bonfá. Vai ser aqui na Bienal. Vai ser nos dias 22, 23 e 4, 25, tá? Vai ter stand-up, vai ter uns stand-up aqui, comes e bebe, pode encher a cara, pode ficar berbadinha, viu? Um evento muito legal, uma maratona do mundo. Quer ganhar ou não quer? Como é que ela faz pra ganhar, lindo? Imita o seu signo de forma erótica. Ali, ó. Vamos, mulher. Vamos, velho. Um beijo da Virgem do Touro. Vamos lá. Aê. Um negócio imitando o escoteão, né? Uma fara erótica. Vamos ver. Acho que você é assim. Olha que balança erótica. É uma balança rio joia, velho. Olha o tour, olha o tour. Olha o tour, olha o tour. Olha o tour, olha o tour. Olha o tour. Rizadaria também cuidando da terceira idade. Olha aqui, ó. Olha lá. Todo mundo que se consultou com a Madame Leuta ganhou ingresso. Mas teve uma galera lá no Parque Bibirapuera, nesse sábado 17 de março, que deu um nomezinho pro agente Q e pra agente B. O seu nome tá nessa caixa. E agora você pode ganhar um par de ingressos pro Rizadaria quinta-feira. Quer ver? Vamos ver quem ganhou. Vamos ver o sortudo. É igual a sortuda, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Atenção. Thaís Almeida. Parabéns. Você ganhou um par de ingressos pra quinta-feira no Rizadaria. Um par de ingressos pra sexta-feira. Vamos ver. Atenção. 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 Adriana Pereira. Franquitele, acredito. Ou Franciele, talvez. Bom, mas eu vou mandar um e-mail pra você, Adriana Pereira. E o último par de ingressos pro Rizadaria 2012. Atenção, hein? Vamos ver. Olá, aqui André. Ih, rapaz. André. André Godines. Eu não sei se é Godines, mas muito bem, André. O letrinha do capeta isso aqui. Nós estamos com o teu e-mail aqui, meu rapaz. Muito bem. E esse par de ingressos especiais? Gente, Rizadaria 2012, de 22 a 25 de março, na Bienal, no Parque do Ibirapuera. Aproveite. Adquira o seu ingresso.